No mesmo domingo em que a Paulista será novamente fechada para os carros, o entorno da avenida, uma das mais importantes da cidade, ganhará um mirante com espaços culturais para todos os gostos. No movimento dos operários, o marco importante para a história da cidade volta a se transformar. O terraço em cima do túnel da 9 de julho foi o que sobrou do antigo Belvedere Trianon, demolido nos anos de 1950 para a construção do MASP. O lugar passou anos abandonado. A área interna, com mais de 200 metros quadrados, estava suja e servia de abrigo para moradores de rua. Sempre cheio de moradores de rua. Cheio. Tinham muitos. Totalmente abandonado. Só o lado direito aqui que é dos prédios, então o pessoal toma conta. Com as obras, o lugar deve voltar a ser o que era no passado, um mirante. A reforma está sendo bancada por empresários em troca do direito de explorar a área cedida pela prefeitura num negócio. Aqui vai funcionar um café e também um espaço para atividades culturais. A ideia é que a entrada seja livre, de graça, inclusive para quem vier só para apreciar a vista. A parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada aconteceu após um chamamento público em agosto do ano passado. Houve cinco interessados. O que apresentou a melhor proposta ganhou um contrato de permanência válido por três anos. Numa segunda etapa, a ideia é recuperar também os chafarizes da avenida. As fontes foram reformadas em 2006, mas deixaram de funcionar pouco tempo depois. O mirante da 9 de julho vai ser inaugurado no próximo dia 23, quando a avenida Paulista vai ficar fechada de novo para os carros. Ali fica pessoas de rua, até fica um pouco perigoso, porque aqui a gente faz bastante evento, passa aqui para a Paulista. Fazendo isso, dá uma possibilidade de não ficar com medo também deles ali, né? Você precisa desses espaços aqui nessa região? Sim, sim. E principalmente na periferia, né? Aqui ainda é centro e tem vários. Tem o Centro Cultural Itaú, tem o MASP, aqui já tem bastante. Na periferia, lá no extremo leste, extremo sul, que precisa de mais. No mesmo dia, a prefeitura pretende inaugurar, perto dali, na Praça dos Arcos, no fim da Paulista, um bicicletário e um espaço gastronômico. Isso vai dar uma cara nova para uma região da cidade, cada vez mais demandada pelo cidadão. E vamos fazer um segundo teste de fechamento da Paulista aos domingos, já combinado com hospitais e clubes da região. E pretendemos estender esse programa do Parque Paulista para todas as subprefeituras.